Imagine carregar uma tora pesada de madeira numa corrida. Essa é uma modalidade esportiva que faz parte dos Jogos dos Povos Indígenas, que começaram hoje em Porto Nacional, no Tocantins. São 11 modalidades que fazem parte da cultura indígena. Atividades convencionais como futebol, natação e conagem também serão disputadas. A ideia não é competir. O mais importante para as 38 etnias que estão em Porto Nacional, Tocantins, é criar um ambiente de confraternização. Mas o gosto pela vitória também está presente entre os 1.300 índios que participam da 11ª edição dos Jogos dos Povos Indígenas. A gente também quer mostrar que a gente é capaz também de poder sair em primeiro lugar. Está mostrando também o potencial dos povos indígenas, quem sabe estar participando de Jogos Nacionais, como as Olimpíadas, que acontecem no Brasil. 21 modalidades esportivas vão ser disputadas nos sete dias de encontro. Mas as práticas tradicionais dos índios brasileiros também estão presentes, como as danças e a pintura dos corpos. A coordenadora dos Jogos defende que o evento promove a interação entre diferentes etnias. É um momento de festa, de alegria, de celebração. Eu diria que é um momento de uma ação afirmativa indígena, numa sociedade que às vezes se expressa só na maneira da disputa por território, por crise, mas tem também esse outro lado indígena que é do lúdico, da celebração e da participação. O investimento do governo de Tocantins na construção de 32 ocas para os índios foi de 300 mil reais. Já o Ministério do Esporte repassou para os Jogos 1 milhão e 300 mil reais e discute a possibilidade de transformá-lo num evento internacional. Nós buscaremos encontrar um espaço para a presença dessas atividades como forma de promoção e de valorização da presença indígena na formação do nosso país.